Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Meu convidado dessa semana é o Cauê Uiri. Bom, o Cauê contou um pouquinho da trajetória dele no triatlo, como é que ele começou. O período dele no SESI, ele foi atleta do SESI por um tempo, depois foi morar em Portugal, no projeto Rio Maior, e depois voltou para o Brasil. Então, ele conta um pouquinho dessa trajetória dele. E a gente falou bastante sobre os últimos anos do Cauê. Ele passou por um período difícil, dois, três anos, com muita lesão, lesão em cima de lesão. Então, não só a parte física que atrapalha, mas também a mental. Então, ele também contou um pouco sobre a procura por ajuda psicológica, de ter esse apoio, desse desenvolvimento que ele teve como pessoa e como atleta depois também de procurar ajuda. Então, ele cita um pouco dessa questão. E como está sendo essa volta dele agora nesse ano, que já foi campeão de uma prova, voltou a treinar bem, a se sentir bem, com ritmo bom. Então, foi legal a gente escutar um pouco do Cauê, da pessoa que vive disso. Vive disso e, para isso, como é que é lidar com lesão. Acho que é a parte que a gente mais sofre. Mas, como atleta tomadora, a gente tem outras ocupações na vida. O profissional depende disso, para viver, do corpo para viver. Então, como lida as pressões e tudo. Então, foi um papo muito legal. Antes da gente continuar e ir para o episódio, falar dos nossos potenciadores. Então, a Dynami, porque o atleta merece uma experiência única, por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas. E, para harmonizar com esse episódio, hoje a gente vai trazer um vinho branco, o Thalassa, que é um salvinho blanc, de cor amarelo, palha, com corpo leve, boa acidez, aroma de frutas cítricas e frutas tropicais. Então, conheça mais em www.dynami.com.br. O QR Code aqui em cima, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, também pelos agregadores de podcast, agora dá para assistir também. Tem o QR Code, só apontar e ir para lá. Ou no Instagram da Dynami, a gente vai deixar tudo também na descrição do episódio. A Gu, nossa parceira, hoje estou com a camisetinha aqui. Gu Mundo Tri. E, cadê o símbolo aqui? Da MT House. Então, a Gu, são os dias mais consumidos do mundo e tem um descontarço do Mundo Tri. E a Bike Funk, uma loja de apaixonados pelo esporte, mais de 10 anos no mercado, especializadas em bike, corrida, hiking, fracking e, claro, o triatlo. Então, descontarço de 10% lá, exceto o item da OnCloud. Vamos deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Tanto desses parceiros, quanto os outros parceiros que estão no MT Descontos. Então, quem clicar lá no MT Descontos vai ter tanto no site, no nosso site ou no Instagram, você consegue achar todos os nossos outros parceiros. Você consegue muito desconto usando os cupons do Mundo Tri. Vou deixar também o link das nossas camisetas, do nosso boné e também da nossa newsletter, assim, na nossa newsletter. E não esqueçam, esse episódio que a gente estiver ouvindo aí antes do período do Ironman, vai ter a MT House e a Casa do Mundo Tri no Ironman Brasil. Então, não deixe de se cadastrar, que só vai entrar quem estiver cadastrado, beleza? Vai dar para cadastrar lá também. Mas se cadastra agora, vocês já vão receber umas coisas antes de ter todo mundo. Fechou? Agora partiu o MT Cash com o Cauê e o Willi. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais o MT Cash. Meu convidado dessa semana, Cauê e o Willi. Fala, Cauê. Beleza, velho? E aí, né? Beleza? Prazer de estar aqui. Vamos bater um papo legal hoje. Pô, deu certo. A tua agenda estava maluca, né? Você está no Chile, daqui a pouco Nova Zelândia, daqui a pouco... Cara, estava uma loucura. Estou bem feliz de estar voltando nessa loucura, né? Fiquei uns dois, três anos, infelizmente, um pouco parado com isso. Voltando e parando por lesões. Mas agora voltou. Estava uma doideira, se acostumando de novo, tentando entender como é que era de novo. Mas agora estou uma semaninha aqui em casa, duas, três semanas em casa. Daí, quando eu vi que tinha um horáriozinho, eu falei, pô, vou mandar mensagem para o Gabriel para quem te marcar. Vou dispensar esse cara logo. Preciso resolver com esse cara logo, porque ele não vai me deixar em paz. Nada, pô, nada. Que nada. Pô, agora são sete. Depois das sete, eu não treino. Então, está tranquilo. Agora é só relaxar e curtir. Fechado. Cara, eu estava pesquisando aqui, né? Antes, para a gente gravar e tal. Tua mãe foi triatleta, né? Das boas, do atleta. Como é que foi? Minha mãe... Minha mãe, cara, ela e meu pai foram um dos mais incentivadores, né? Então, para começar no triatlo, com certeza foram eles. Eles me colocaram na natação desde criança. Então, desde os meus três, quatro meses, eles já me levavam na Academia Amaral, aqui, muito famosa aqui em Curitiba. Então, eu já anagava bastante. E ela e meu pai tinham uma equipe de travessia. E faziam travessias, levavam o pessoal para fazer travessia. Dois, três ônibus para ir aqui no sul fazer travessia, que é muito forte aqui no sul as travessias, né? Santa Catarina, principalmente. E, cara, um dia, convidaram ela para fazer um doato aquático e ela fez revezamento, eu acho, pelo que eu lembro. E ela correu muito bem. E, nisso, ela falou, pô, é legal, né? Pô, corro bem. Ela sempre foi muito no esporte, né? Ela foi... Meu pai, minha mãe e ela contam que desde a época de faculdade, minha mãe sempre foi muito fitness, né? Muito... Ela foi professora de dança, professora de aeróbica. Então, ela foi fisiculturista. Então, tipo assim, ela é... Aqui é a bichinha dos 200%. E daí, convidaram. Ela foi super bem e começou a pegar gosto, cara. E ia muito bem no doato até reto. Ela não era tão forte, perto das meninas. Ela ia muito bem no doato até reto. Sempre teve um combo de corrida e bike muito forte. E ela foi campeã brasileira de doato terrestre e tudo. Ela foi bem boa, bem boa. Hoje em dia, ela tá... A gente tá tentando fazer ela ficar tranquila. Não é fácil. Não é fácil. Nem um pouco. Não, ela é, cara... Ela é... Nossa senhora, ela é muito elétrica, tá louco. Ela é... Pera, é fera. Vamos lidar com ela. E... Então, tuas primeiras demoras já era... Já tá no meio do triátulo ali. Quando eu descobri o esporte, o triátulo do ato já tava na tua vida. Já, cara. Ó, eu comecei a fazer travessias. Meu pai e minha mãe me colocaram pra fazer travessia de natação. Cara, com cinco anos de idade, eu já fazia travessia. Eu lembro que com seis pra sete, eu fiz a minha primeira de 1500. É, loucura. Eu lembro até hoje, assim. Quando falaram que eu ia fazer... Foi uma professora de prancha do meu lado. Nessa época, a Tia Lá tinha lançado o Bob Esponja. E tem aquela parte... Bob Esponja não, desculpa. É Nemo? Procurando Nemo, o filme. E tem aquela partezinha que a Dori fica falando continuinha na área. E a professora na prancha ficava falando isso pra mim. Demorei meia hora, sei lá. Mas fiz. E, cara, sempre curti muito esporte. E fazia muitos esportes. Eu não fazia só natação. Como natação eu era o principal, mas eu fazia tênis, fazia futsal. E quando eu vi a minha mãe competindo nesse do ato aquático, eu curti pra caramba. E comecei a fazer. Até os meus oito, nove anos, eu levava na brincadeira. Com nove pra dez, eu fiz meu primeiro brasileiro. É óbvio que eu fui mal, né? É óbvio. Fui sexta, alguma coisa assim. Eu lembro que foi aqui em Curitiba, até. Foi na antiga Universidade de Cositivo. E... Cara, eu fui treinando e fui vendo minha mãe. Minha mãe começando a viajar. Minha mãe foi pra Mundial. E eu vendo aquilo e curtindo pra caramba. E comecei a treinar forte. A primeira técnica foi minha mãe. Foi assim... Ela que me mandava treinar. E daí com uns... Treze, quatorze anos eu fazia os brasileiros. Com treze, doze... Com doze anos e treze anos eu fui campeão brasileiro. Com quatorze, aconteceu alguma coisa que não teve. E com doze anos, mais ou menos, minha mãe falou... Minha mãe não aguentava mais me dar treino. Porque ela era forte, né? E ela corria na mitão. Tipo assim, a gente saia pra correr no parque aqui. No parque Barigüe, que é famoso. E ela me... A gente começava junto. E ela me deixava sozinha. E eu começava a chorar. Porque ela me deixava sozinha. E eu começava a gritar no meio do parque. E daí ela... Daí a gente saia pra pedalar. Ela me levava pra BR aqui, né? Pra BR, pra Campo Largo. Quem é que eu de Curitiba conhece. Não tinha esse movimento pra hoje em dia. Mas eu com doze anos, eu já ia pra estrada. E, cara, eu ficava puto. Porque a gente entrava na estrada e ela deixava sozinho. E eu falava... Meu Deus, eu ficava muito chateado. Eu chorava. E daí teve uma vez que ela falou... Não, não aguento mais. Não, não dá. Não tá dando. Eu vou dar você pra... Vou dar alguém pra treinar você. Daí foi quando eu comecei o trabalho com o Alexandre Perdão. Ali na Amaral. Ele tinha uma equipe de triatlo. Que fazia parte do Felipe Santos. O Eduardo Lais. Era uma equipe bem forte aqui de Curitiba. Todo mundo novinho nessa época. E, cara, foi onde eu comecei a treinar mais sério mesmo. Bem sério. E aí entrou mesmo com essa pegada, assim. Mas era a ideia já? Você falou, pô, agora eu quero fazer sério mesmo. Quero levar isso. Foi. Foi, aham. Cara, na escola eu tinha bolsa. Por causa do esporte, né? E tudo que eu conseguia, eu conquistava era por causa do esporte. Então eu gostava muito. E eu vi que eu tinha potencial. E, cara, fui, entendeu? Com muito apoio dos meus pais. Muito, muito apoio. Sem eles nunca teria conseguido. Sempre nessa época aí de 12, 13. A gente não tinha uma condição financeira muito boa. Mas eles davam um jeito pra gente viajar pro Nordeste, onde era o brasileiro antigamente. Ou pro Rio de Janeiro, fazer vata terrestre. O prato do brasileiro de vata terrestre. O prato brasileiro de... Lá em Goiânia, eu lembro que teve uma vez, de vata terrestre. Cara, eles me levavam pra tudo. E davam um jeito. Era impressionante, assim. Impressionante isso. E, cara, eu fico criando o gosto e vendo ali o Eduardo Lazo, o Felipe. Pô, na época de júnior deles ali. Cara, viajando, competindo. Tinha uma época que o Samson, que ainda é antiga, lembra dele. O francês. Nadava pra caramba. Ele ia treinar com a gente ali em Curitiba uma época. O Mauro Cabanha, o Juraci, às vezes, aparecia. Então, cara, eu via aqueles caras e falava, meu, quero continuar, sabe? Quero ser igual a eles. Quero ser igual a eles. E, cara, eu fico pegando o gosto, o gosto, o gosto. E, cara, quando eu vi, já tava na seleção brasileira e competindo. Nem teve tempo pra pensar, né? Quando eu vi, já tava lá. Ah, cara, quando eu vi, já tava competindo. E cada vez melhor, sabe? E foi isso. Daí, com 16 anos, eu fui chamado pra ir pro... O Sérgio. O Sérgio e o Pinheiros me chamaram. Eu lembro que eu disse não pros dois, com 16 anos. Porque eu ainda queria ficar em casa. Porque eu queria terminar pelo menos o terceiro. Então, com 17 anos, eu terminei o terceirão e tal. Daí, fui pro Sérgio. Teve um mês, mais ou menos, com vários atletas, onde fizemos vários testes. Foi bem legal. A última prova, meu último teste foi a última etapa da Copa do Brasil. Não lembro qual é a cidade que foi. Mas foi ali no interior de São Paulo. E daí, os melhores foram chamados. Daí, eu fiquei no Sérgio por dois anos. Até 17 pra 18 e 18 pra 19. Era o Cali? Na época Júnior. Não, era o Braz. Foi o Eduardo Braz. Ah, já era o do Braz. Foi o Eduardo Braz e o Miguel. Tá. E ficou lá dois anos. Aí, quem era? Você, Messias? Quem lembra do pessoal do SESC, que fazia SESC, lembra do pessoal do de Vermelho, né? É. Então, cara, era eu. Cara, se eu esquecer alguém, desculpa. Era eu, eu vou pensar no Júnior. Era eu, Messias. Tinha o Guilherme Nogueira. Tinha o Rafael. Tinha o Johnny. Tinha o Guto Sorbo. Tinha o Felipe Cirelli. Tinha o Flávio Queiroga. Tinha o Yuri Vinuto. Tinha o Edivânio. Então, assim, cara, era o tio Marquinho, né? O Marcos Fernandes, o Reinaldo Colucci. Cara, eu falo que essa equipe aí era sensacional, né? Era pau dele. Tinha a Luísa, né? A Luísa, né? Também. Se você tava um pouquinho morto, a Luísa te pegava, cara. Até se você não tivesse morto, bicho. Eu lembro muito que na época que eu comecei no triatlo, fazia muito troca no Brasil, cara. Então, era um festival, cara. Você já viu os caras de Vermelho chegando e falaram, perrou, cara. Então, tá aí, tá aí. Um desses aí vai ser campeão. Não conhecia ainda a galera e sempre revezava, né? O Cirelli, o Vinuto e tal. E, cara, tipo, o Peroque também. Caraca, bicho. Esses caras de Vermelho são sinistros demais. Não sabia ainda o que era o César nem nada. Mas, pô, esses nomes aí, todos ganharam prova. Todos, a maioria da família... Cara, eles são... São os melhores, né? Os melhores são até hoje. São os melhores. São os melhores. Os caras são sinistros. Eu vou muito fã deles. Infelizmente, aí, com a falta de apoio que a gente tem no Brasil, né? De patrocínio e a continuidade, infelizmente, não continuaram, né? Alguns continuaram, outros não. Mas, cara, era uma equipe sensacional, assim. Eu devo muito. Se eu conquistei algo na minha carreira de importância, com certeza, essa parte é muito importante nisso. Acho que tem uma grande importância. Essa equipe, a estrutura que o César forneceu pra gente, né? Nesses dois anos, os técnicos, o Braz, o Miguel também, eram muito... Pô, junto com a gente ali, sabe? Todos os treinos. Cara, uma equipe muito massa, muito massa. Infelizmente, a gente não tem igual no Brasil hoje em dia. Era sensacional, assim. É, e acho que a grande diferença, né? O Pinheiros também, baita... Hoje, uma baita estrutura também, tudo. Mas, essa parte de formação, né? O César pega os atletas e forma os atletas também, né? Sim, sim. É, eles têm o pré-auto-rendimento, né? E o auto-rendimento. Eu, agora, desse começo de ano, fiquei treinando lá com eles, dois meses. Já desde o DVD. Eu vi no Instagram. E, cara, eu fiquei muito feliz de ver a continuidade, né? Tem muitas atletas novas ali que são muito bons. O auto-rendimento tem o Messias, tem o Luís, tem o Reinaldo, que os caras se espelhar, né? E eu fico muito feliz de ver que ainda tem essa continuidade. Eu também fico muito feliz que aqui em Dubrã e aqui em Curitiba, graças ao Judací, a gente tem o projeto da Escolinha de Triatlo. Então, aqui é muito forte o Triatlo, a gente é aqui em Curitiba. Também com o projeto de pré-auto-rendimento, auto-rendimento, muito parecido com o SESI. E, cara, eu fico feliz de ver que está tendo essa continuidade, assim, sabe? Bem bom mesmo. E por que você ficou dois anos lá? Depois era o contrato de dois anos? Como é que era? Então, eu tive dois anos lá e, a partir dos 19 anos, teria que ser contratado. E, cara, eu queria experimentar coisas novas e surgiu a oportunidade de eu ir treinar na Europa. No antigo projeto da CBTRI, aquele projeto em Rio Maior. Me chamaram, eu sentei, analisei. E, cara, eu falei, pô, acho que é uma boa, eu ir, eu vou lá tentar algo diferente. E fui, fiquei um ano morando em Rio Maior, treinando com o Sérgio Santos. Foi uma época de muito aprendizado. Fiz muitas amizades ali na Europa com gente que até hoje tem um contato. Foi muito bom, assim. Acho que eu cresci bastante de estar na Europa, num lugar onde o triatlon é muito forte. O campeonato português também é muito forte. Consegui competir ali algumas provas no campeonato português, do ato terrestre, do triatlon. Fiz bastante o European Cup. E foi um ano bem, não digo um ano de bons resultados, mas foi um ano de bons aprendizados. Quem que estava lá? Eu fiquei um ano só. Do Rio Maior. Cara, nessa época estava o Danilo, o Danilo Pimentel, a Vitória Lopes, a Pâmela. Daí tinha o Iago, tinha a Beatriz Dumeiro. Ele tinha mais um pessoal que eu não lembro agora, mas também tinha mais um pessoalzinho. Tinha alguns portugueses. Tinha uma equipezinha bem legal, assim. É, cara, vivência fora é sempre boa, né, cara? Passar um tempo fora, aprender, passar dificuldades também, né? Longe de casa, é válido. Exato, exato. Exato, é. Pô, fiquei longe de casa. O Rio Maior é ser tratado como rei, né? Eu acho que quem foi sabe como é. Você não faz absolutamente nada. Você tem tua roupa lavada, você tem tua comida feita, é tudo perfeito. É um pouco monótono, não digo, não nego que é um pouco monótono, mas é bem bom. Você foca 100% no treino. E foi uma época de bastante aprendizagem. Convivi bastante com o Sérgio, um cara que entende muito do triatlon, né? Está aí uns bons anos do triatlon. Então, vi uma realidade um pouco diferente do triatlon brasileiro. Conheci um pouco o triatlon europeu, que é mais pauleiro, assim, né? E o Sérgio continua envolvido com a CBTRI, continua aceita as drogas. Sim, sim, hoje em dia. É, hoje em dia o Sérgio, eu acho que ele é diretor técnico, né? Diretor técnico, é. Diretor técnico, ele que faz aí tudo pra gente. E, sim, ele é um cara excepcional, velho. O cara tem as suas manias, mas tranquilas. Eu gravei, acho que foi com o Diniz. O Diniz falou um pouco, acho que ele foi da anotação. Isso foi com o Diniz que falou muito também da adaptação aos treinos, né? O tipo de treino do Sérgio e tal, que acho que ele... Acho que foi o Diniz, cara, não sei. Tinha também, ele falou, cara, era foda, treinava pra caralho e tal. Cara, é assim, pra mim não foi diferente porque, cara, no Sérgio a gente treinava muito. E até hoje eu treino muito. Eu tenho essa característica, eu gosto de treinar bastante, de volume. Então, pra mim, eu lembro que, cara, foi tranquilo. Eu acho que se adaptava com alguns horários, tipo, pista. Lá ele gostava de fazer pista à tarde. Eu odeio fazer pista à tarde. Eu gosto de fazer pista de manhã. Então, tipo, tinha algumas coisas pra se adaptar. Lá é piscina de 50. Eu, na época, não odiava, né, dar piscina de 50. Eu sempre odeio 25. Nunca gostei de 50. Então, tinha algumas coisinhas que eu sempre adaptava. Mas, cara, eu acho que... De volume, de treino, assim, pra mim foi tranquilo. E quando você voltou de Rio Maior, aí voltou pra Curitiba? Então, daí 2016, 2015. E as 2015... 2016 eu fiquei em Portugal treinando e tal. E toda a preparação da Pamela. Foi bem legal de ver isso também. Ficou fora dela e foi bem legal de ver toda essa preparação dela. Toda essa aproximação pra Olimpíada do Rio ali. dos Jogos. Daí eu voltei. Acabou ali o projeto. Eu tinha a oportunidade de continuar ali na Europa. Tinha feito alguns contatos ali na Espanha, na França. Mas eu optei de voltar pra casa. Fazia três anos que eu não vinha pra casa. Queria morar aqui. E eu tive a oportunidade de conversar com o Homero. E, cara, é um cara underrated aqui no Brasil, né? O pessoal não lembra muito dele. Mas o cara é sinistro. Sinistro, né? Não é à toa que ele tem duas Olimpíadas nas costas. E todo mundo que quer falar das antigas aí treinou com o Homero. Então... O cara é sinistro, mano. E quando ele me deu a oportunidade de treinar com ele, eu não pensei duas vezes. Ficar em casa e treinar com um cara tão bom assim. É... Pô, fiz as malas e vim embora. E tô aqui até hoje. Fica aí. É, o Homero... Eu falei já com o Juraci, né? Já conversei com o Juraci. Então, quem quiser o episódio do Juraci, a gente fala com o Homero também. O Rogério, né? Eu gravei com o Rogério quando ele... O Rogério agora voltou, né? Pra Curitiba. Mas ele tava... Voltou. Ele tava... Até esqueci onde é que ele tava. No país que ele... É, tava no... Kuwait. É. Tava no Kuwait e tal. E falando do Homero, agora tô devendo... Falei até com o Cauê antes de gravar aqui que eu tô devendo... Encontrei com o Homero, mas eu vou gravar com o Homero que a gente tem muita coisa pra falar e realmente o Rogério sempre fala. Ele é mais quietinho, né? Mais na dele ali. Então, talvez por isso que ele fique meio underrated ali, mas... Exato. Não, ele é quieto, cara. O cara é quieto. O cara é... Ele não vai ficar falando nada, mas, cara, ele tem cada história, velho. Imagina. Cara... História do teatro brasileiro aí, das antigas. E a mais antiga ainda que ele foi técnico de natação. O pessoal não sabe, mas o Homero foi muito fera na natação. Ele foi técnico do Flamengo de natação, então, tipo assim... O cara é... Eu vou deixar pra ele contar, né? Não vou fazer mais dele. Mas... Ele é sinistro, mano. Ele é sinistro. Daí eu comecei a trabalhar com o Homero e tô aqui até hoje, cara. Então, a gente tem um grupo bem bom aqui. E não me vejo saindo, assim, deixando de treinar com o Homero. Vou fazer campings em lugares diferentes, né? Agora que eu voltei aí, depois de alguns anos de errosões, vou voltar a fazer meus campings. Já fiz começo do ano. Vou agora em maio também fazer campings em junho, julho. Mas sempre com o olhar do Homero. Legal. E, cara, você falou essas questões de lesão e tudo. Foi o ciclo pra Tóquio isso? Como é que... Você tinha esse objetivo de Tóquio? E aí... Foi aí que veio... Tinha, é. Cara, eu tinha o objetivo de Tóquio. Era o meu principal objetivo. Fim de 2019, ele não tava numa boa colocação ainda. Tava ok. Eu tinha muita esperança de conseguir pelo Team Relay. A vaga. Eu sabia que o nosso Relay era muito forte. A gente tinha acabado de ganhar ali, em 2019, o campeonato... O Jogos Panamericanos. O Caminho ganhou o campeonato Panamericano também, com a nossa formação. E eu tinha total expectativa disso. Infelizmente, veio a pandemia. E beleza, cara. Continuei treinando, treinei muito forte. Digo que 2020, acho que foi uma das minhas... Cara, a minha melhor forma que eu fiquei até hoje. Eu tô voltando agora dessa forma. Mas 2020, eu fiquei uma forma sensacional de corrida, bike, natação. Tive um ganho muito grande. O porquê, não sei, porque tava tudo fechado, mas eu tive um ganho animal. E, infelizmente, no final do camp que a gente tava em Portugal, eu comecei a sentir... Eu lembro de novembro. Eu comecei a sentir algumas dores no quadril. E eu voltei pra Curitiba e entrei em férias. Entrei duas semanas de férias. E eu lembro que eu viajei com a minha namorada. E nessa viagem, eu sentia dor e tal, mas tudo bem, né? Normal sentir dor. Reiniciei os treinos em dezembro. Tava tudo bem. Em janeiro de 2021, tive essa lesão no quadril, do lado direito, onde eu fiquei afastado por quatro meses de treino. Infelizmente. Nadando de... Amarrado em elástico, né? Só nadando arado, sem fazer vida arada e sem bater perna. Também bike. O cara quase não fazendo bike. E correndo, não corria nada. Fiquei quatro meses aí. Não. Voltei. E um mês, dois meses depois, tive a mesma desambulada com o quadril esquerdo. Mais quatro meses. E daí... É. E daí foi nessa época que teve o... Aquela... O... 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 da Copa do Mundo. E, cara, eu não estava nem um pouco preparado. Eu sabia como eu estava. E, cara, fui. E já sabendo que a minha oportunidade de estar lutando por uma vaga já estava acabada ali. E... Voltei. Fiz essa competição. Fiz essa classificatória. Voltei. Fiquei tratando. Mais quatro meses. Nisso acabou o ano. Já é de 2021. Daí voltei em 2022 com bastante receio. Treinando com bastante receio. E tive uma lesão começando em fevereiro ali. Quando foi começar as competições eu tive uma lesão no tendão de Aquiles. No lado direito. que foi aí em um ano. E nesse meio ano aí eu tive... Em 2022 foi o pior. Eu tive dengue. Fiquei em um mês de cama. Tive Covid. Então, cara, foi uma... uma merda. Não é verdade. Caraca, velho. E... Eu comecei a treinar de volta em novembro, cara. Novembro de 2022 foi quando eu comecei a treinar. Caraca, velho. E... Porra, então... Tô de cara aqui. Tô... Tô assimilando ainda a quantidade... Não, é, é, cara. É, pouca gente sabe disso. É, pouca gente sabe porque eu... Eu não sou um cara de mídia. Eu não gosto. Não é que eu não gosto, mas eu não sou de ficar postando. Eu não sou de ficar fazendo history. Eu não sou. Eu sou um cara bem quieto. É... Sempre tô fora da mídia. Eu não... Acho que os resultados falam por mim quando der a hora vai falar. Estou aqui, cara. Foram dois anos, assim, quem não sabe, quem não tá, quem tava de fora. Foram dois anos muito complicados pra mim. Tivem todos esses problemas e tive um problema de cabeça também, né? Óbvio, né? Porque isso frustra você de um jeito inimaginável. Era a minha próxima pergunta, né? Que eu falei, cara, imagino que você não pode fazer o que você faz, o seu trabalho, as orelpidas chegando, concorrência e tudo. Imagino que, cara, manter a cabeça no lugar é tão mais difícil que cuidar da lesão. Sinistro, sinistro, cara. Acho que foi a maior dificuldade pra mim. Eu tinha uma cabeça fraca já do Júnior. Sempre muito nervoso com as competições. sempre, acho que, duvidando um pouco de mim. E, cara, a partir de 2021, desde 2021 até final de 2022, cara, foi muito complicado, né? Pensei muitas vezes em parar, pensei muitas vezes em desistir, mas, felizmente, eu tenho pessoas atrás de mim aí, minha mãe, meu pai, a minha namorada, Betina, o Homero, meus amigos, o Lázio, o Felipe, sabe? Amigos que não são do teatro, também me apoiando, claro, dizendo pra não desistir. Porra, um cara que me ajudou bastante também, que falava muito comigo era o Messias, a história minha do Messias, a gente começou a competir junto com 12 anos de idade. A gente compete junto desde os 12. Então, a gente é mais que amigo, a gente é irmão. Eu, ele, a Vitória e a Luísa somos muito, muito, muito amigos. sempre conversando comigo, me ligando, querendo saber como eu tava e foram ambos bem complicados, assim, cara, bem complicados. Então, hoje em dia, eu faço até dentro com psiquiatra por causa de tudo isso. Tenho os meus remédios pra tomar e também psicólogo, o que me ajuda bastante. eu ainda tô me recuperando de tudo isso, sabe? Tô voltando, tô voltando. É, cara, tem uma cabeça de competir. O bike é muito grande, né, cara? O bike é muito grande e eu acho que é isso, tem que procurar. Eu acho que no esporte por muitos anos foi negligenciada a parte mental, né? Era sempre performance, performance, corpo, corpo, corpo e a gente começou a ver que, cara, esse componente aí é talvez, é tão, não mais importante, mas, cara, se não tá equivocado da cabeça, não sai, cara. Não vai, né? Não, não sai. Não, não sai, não sai. É bizarro, é bizarro. A palavra é bizarro. Cara, se a tua cabeça não tá boa, esqueça. Você não vai, velho. E pra qualquer coisa da tua vida, eu não digo pro esporte, pra qualquer coisa da vida, cara, se a tua cabeça não tá funcionando certinha, se você não tem ali tudo em ordem, todos os teus sentimentos em ordem, você, eu não digo não ter sentimento ruim, mas você tê-lo e aprendê-lo com ele é não ficar naquele ciclo de tristeza, de infelicidade, de infelicidade, é complicado. E, cara, sem ajuda, não vai, cara, não vai. Minha dica pra quem tá passando por alguma coisa de depressão, de, cara, não consegue sozinho, esqueça. Não dá, cara, não dá. Converse, fale, exponha, porque você começa a entrar num ciclo, num ciclo, enquanto você vê, cara, você não sai, você não sai. É bizarro. Eu vou até deixar aqui o link que a gente fez num episódio no Setembro Amarelo com o Arthur Ferraz, psicólogo do esporte e o Diego Dias, que é um triatleta amador, subiu pro Pro também um período e o Diego contou, cara, contou, o caso dele é muito pesado, ele atentou contra a própria vida e, assim, hoje saiu, até mandar um abraço pra ele, mas é muito forte, um dos episódios que eu mais, sabe aquele episódio que você sai do episódio assim que eu gravei, eu falei, caraca, o negócio é forte. O Arthur mediando ali também, contando do parte profissional de psicólogo, como é a situação, enfim, é muito pesado, cara, e é isso, não negligenciar, né? Não, não, nem de nenhum jeito, cara, de nenhum jeito, assim como você sente dores em joelho, em panturrilha, você lesiona, cara, você lesiona a sua cabeça, você entra, num parafuso sinistro, esse negócio de tirar a vida, cara, é bizarro, assim, os pensamentos que vêm é tão complicados, eu não cheguei a ter, assim, mas, cara, um início, mas eu pensava muito na minha família, em tudo, o resto, e daí ia, né? Que bom, cara, que bom, bom saber também que a fase passou e 2023 começou diferente, né, cara, começou, teve vitória, como é que foi também, imagino, cara, nisso tudo, beleza, tratou, fez tudo, mas um bom resultado, às vezes, melhora muito mais do que trouxeram a sessão de terapia, remédio, etc, né? Cara, é, foi, então, assim, quando eu comecei em 2022, final de 2022, né, novembro, eu comecei a treinar, eu comecei bem devagar e conversando com o Messias e com a Luísa, eu falei pra eles, cara, eu preciso renovar minhas energias, eu preciso treinar em lugar diferente, eu preciso me conectar de novo com o esporte, eu preciso voltar a ser quem eu era, e eu falei, meu, vem pra São Carlos treinar, cara, você conhece aqui, você já treinou aqui, então, você vai, pô, você vai se encontrar, venha, daí, nesse tempo, a Vitória falou, pô, eu vou também, e, meu, juntou nós quatro, fica sensacional o clima, e nisso, tinha o pessoal mais jovem, foi o Danilo, tinha o Reinaldo lá também treinando, eu levei dois meninos daqui, que são bem fortes, são novos, o Matheus Martignac, e o Cauã, Diniz, que estão treinando comigo, fazem parte da equipe, levei eles comigo, falei pra eles, uma ótima oportunidade de eles verem, pô, o Messias treinando, que é sensacional, o Reinaldo, pô, uma galera sinistra, né, fala do lado masculino, do lado feminino também, a Gabriela, que daqui também foi, viu a Luísa e a Vitória, que são monstras, né, não preciso nem falar nada, e, cara, foi ótimo, então assim, quando eu cheguei lá em janeiro, eu tava treinando 18 horas por dia, por semana, no máximo, tava muito receoso, e, cara, eu entrei lá e falei, meu, eu vou treinar igual o Messias, falei pro Renato, falei pro Romero, falei, cara, eu vou descer, cara, eu vou me afundar em treino, e a lesão, eu falei, meu, não vai voltar, eu tratando muito com a minha fisioterapeuta, que é minha namorada, ainda bem, então, tem um papo bem legal, entre as estradas, e, e, cara, eu me afundei em treino, então assim, foi muito legal, porque, a primeira semana, eu corri, eu vou falar pela corrida, a natação, manteve igual, e a bike, aumentou um pouco, mas a corrida, que era o que eu tava treinando menos, então, tipo assim, a primeira semana, eu corri 50, segunda 60, 70, 80, cara, fazia dois anos e meio, que eu não corri 70 km na semana, 60 km na semana, tipo, cara, o máximo que eu tinha corrido, eu tinha sido 30 e pouco, em 2021, porque em 2022, nem corri direito, então, foi muito legal, ver todo esse crescimento, e eu me sentindo muito bem, e eu vendo que o meu corpo, ainda sabia, como é que era treinar, como era, como era fazer força, né, ele se lembrava, e relembrando tudo, como, a questão de, pô, aquela falta de energia, num tiro, último tiro, pô, foi sensacional, e ter ele do meu lado, me ajudava demais, e eu saí do camp, muito motivado, muito motivado, e cheguei em Vila Rica, né, que foi no Chile, a primeira competição, depois de um bom tempo aí, cheguei numa competição, preparado, e, cara, com a cabeça muito boa, com a cabeça de, tipo, meu, eu vou ganhar, e fui focado nisso, eu vou ganhar, e acabou, e foi o que deu, né, eu ganhei, fiquei bem feliz, eu não sou um cara de ficar muito emotivo, com vitória, porque eu me cobro muito, então, assim, eu cruzei a linha de chegada, fiquei bem feliz, óbvio, mas, depois, eu já tava, tipo, meu, beleza, eu tenho muito a recuperar ainda, isso aqui não foi, nem 1% do que eu tenho que fazer, mas, depois de 2021 e 2022, do jeito que foi, bom, né, bom ter uma vitória dele, foi, pô, foi ótimo, foi, foi bom, cara, não vou mentir, foi bom, não vou ficar fazendo de forte, foi bom, fiquei feliz, mas, eu sei que não é nada isso, comparado a tudo que eu tenho que fazer ainda, e, eu, sabia que tinha Pucon na outra semana, e eu queria também ganhar, cheguei em Pucon muito bem, porra, tava super bem, tava treinando super bem, durante a semana, e, infelizmente, caí, né, na prova, uma prova ali, de uma organização um pouco duvidosa, vou dizer assim, né, infelizmente, foi uma, a organização do Pucon foi meio ruim, então, o circuito era muito difícil, assim, é, muito sujo, muita pedra, cachorro solto, carro estacionado em curva de 90 graus, bizarro, assim, e choveu, pra ajudar, e tem um vulcão do lado, então, fica aquela, aquele negócio ali, né, no asfalto, e, num retorno, eu ia em pé, sprintando, né, depois de fazer o retorno, caí, a bike simplesmente deslizou, mas eu levantei, peguei minha bike, fui, cara, porra, peguei, levantei, coloquei a, eu subi na bike, o bravo tava passando por mim, e eu falei, vou com o bravo, e nisso, eu, quando eu subi na bike, não vi que a corrente tava caída, daí eu tive que descer de novo, arrumar a corrente, daí passou o segundo pelotão, daí, eu me juntei com o terceiro, que eram uns três, quatro, que eu me fazia muita força, muita, muita força, consegui juntar no segundo, e falei, meu, vou correr, meu máximo, vou tentar, pensei, cara, vou ser igual Messias, vou buscar uns caras da frente na corrida, mas eu não sou igual a ele, não adianta, não tenho ainda a corrida que ele teve, e, consegui ficar em nono ainda, busquei uns cinco caras do grupo da frente, fiquei muito feliz, tá ótimo, tá ótimo, é, foi um bom, foi um bom começo de temporada ali, e, e depois você foi pra Nova Zelândia, né? Cara, fui, pra Nova Zelândia, eu competi, depois de um bom tempo, uma Copa do Mundo, onde eu tava bem treinado, 2022, eu competi Copas do Mundo, acho que uma ou duas, mas não, não sei o que eu fui fazer lá, eu não sei o que eu fui fazer lá, infelizmente, não sei mesmo, e, só fui me expor, sabe, e, daí, eu fui pra uma Copa do Mundo, muito bem preparada, muito bem treinada, e, cara, não sei, não saiu, não saiu, não tenho o que falar, não saiu, no dia eu não estava bem, não nadei bem, não pedalei bem, corri mal pra caramba, não tem dias e dias aí, a gente viu o Kipchoge ontem, não conseguiu também, então, acho que eu posso, se o Kipchoge pode, acho que eu posso um pouquinho, também tem uns dias ruins, tem que me liberar isso, que é uma coisa que eu falo com o meu psicólogo, meu psiquiatra, que é, coisas ruins, vai ter dias ruins, então, teve um dia, beleza, próxima. não absorver isso, entender que, e vai ter dia bom, vai ter dia ruim, não absorver e seguir, né? É, vai ter prova ruim, vai ter prova boa, não adianta, é, fiquei triste, óbvio, né? É, foda, Ainda mais foi lá pra Nova Zelândia, né? Longe pra caceto. Pô, longe pra caramba, ainda mais que eu estava no Chile, foi bom, porque eu fiz Santiago, Auckland, então, é rápido, mas cara, ó, eu aprendo, o que eu estou aprendendo é, tem coisa boa, tem coisa ruim, fui mal na prova, fui, mas eu vi meu irmão, que mora na Austrália, ele foi lá me visitar, fazia um ano meio que não ia ele, tive uns bons dias com ele, porra, então foi sensacional, prova foi ruim, foi ruim, mas cada, tem outras coisas mais importantes, às vezes. Você falou que, em 2022, você foi a duas provas, é, quando, quando você, é você que decide a prova, é a Sabertrita que decide a prova, são os dois, né? Então, em 2022, eu era, eu ainda era atleta da seleção brasileira, até em 2022, eu estava, esse ano eu não estou, porque, por causa dos resultados e tudo, eles decidiram não me colocar, entendo, e, então em 2022 eu ainda estava, então assim, eu decido algumas provas, e algumas provas eles impõem a você fazer, né? Eles falam que é obrigatório, então é assim. Tá. Então, algumas provas eu escolho, outras eles, eles impõem, então tipo assim, acho que o Atulco, eles tinham o Impon, eles falaram que tinha que participar, eu participei, e aí depois do Atulco, eu ia para Montreal fazer a WTCS, só que foi em um Atulco que eu peguei a dengue, Então, no dia da prova já não estava bem, e um dia depois estava pior ainda, daí eu conversei com o Virgílio, com o Sérgio, e falei que tinha que voltar para casa, que não estava, não estava bem, e ainda bem que eu voltei, porque no avião já estava, com febre de 40, quando eu cheguei aqui, fui direto para o hospital. E o foco agora então, Jogos Olímpicos, como é que está, agora a preparação, já que o ano começou, conseguiu começar, voltar a treinar, treinando bem, sim, o que é o plano? Cara, vou ser sincero, o foco é a Olimpíada, eu tenho o meu foco em Olimpíada, queria muito participar da Olimpíada de Paris, com certeza, vou estar lutando para isso, eu sei a dificuldade que é, eu sei a dificuldade que é, em 2022 eu não pontuei nada, em 2023 a prova da Nova Zelândia, que foi a primeira para pontuar, não pontuei, eu não participei da WTCS de Abu Dhabi, não vou participar das próximas WTCS de Cagliari, nem de Wokohama, eu vou estar competindo de novo, numa Copa do Mundo que pontua para, para os Jogos Olímpicos de um atuco, e pelo que eu lembro, o atuco já é parte do segundo semestre, da segunda parte de pontuação, no segundo ano, então eu só vou pontuar no segundo ano, que é onde eu consigo pontuar oito provas, é difícil, é difícil, eu sei que é difícil, não é impossível, não é impossível, é difícil, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou tentar o máximo, eu sei que eu tenho chance, a fase que eu estou está muito boa, eu tenho treinado muito bem, tenho melhorado muito bem, já passei 2020, que é uma fase que eu estava ótimo, já estou fazendo treinos melhores, tempos melhores, isso não quer dizer muita coisa, mas já ajuda você a ter uma motivação, e eu vou tentar o máximo, essa época agora eu não estou com o apoio da Cebitria, eu não faço parte da seleção brasileira, pelos últimos dois anos que eu tive, e entendo tudo, então estou sendo por conta própria, felizmente eu tenho um bom apoio de empresas, e tenho dinheiro próprio também, que felizmente a minha família, a gente hoje em dia é muito bem de vida, então a gente consegue, eu consigo colocar dinheiro no esporte, me perguntar hoje em dia se eu ganho para ser atleta, não, eu pago para ser atleta, hoje em dia está difícil, mas é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto, e a gente tem dificuldades na vida, não adianta, então sim, eu vou lutar, se vai dar, não sei, mas eu vou lutar. E o fato de estar bem, estar treinando, claro, já é um, isso aí já te deixa feliz para caramba, já te motiva a tentar, e a perseguir. Muito, 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 o meu, o meu primeiro foco agora é, fazer uma competição de nível mundial, uma Copa do Mundo bem, bem, competitivo, um dos meus sonhos é ser pode uma Copa do Mundo, o primeiro sonho é esse, então cara, eu vou tentar isso, não vou ficar pensando, se eu ficar pensando muito na Olimpíada, eu vou ficar meio nervoso, vou ficar às vezes chateado, estressado, ansioso, então vou deixar rolar, se eu for bem pra caramba em todas as provas, eu vou, é só eu vou ter as provas, então vou pensar em cada prova, e tem os Jogos Panamericanos esse ano, que eu também quero ir muito bem, os Jogos Sul-Americanos ano passado, eu sempre, em todos os Jogos que eu tinha participado, eu tinha ganho uma medalha, os Jogos Sul-Americanos, os Jogos Panamericanos, Jogos Mundiais Militares, eu tinha que todas ganhando uma medalha, e os Jogos Sul-Americanos ano passado, eu queria também ganhar, não consegui, fui quinto, isso me deixou bem triste, então eu quero esse ano, a minha meta é ganhar a medalha nos Jogos Panamericanos. O Pan em Santiago, né? Oi? O Pan, o Pan americano em Santiago, né? Em Santiago, em novembro. Novembro. Outubro e novembro. Boa. E você pensa em alguma coisa de longa distância também, ou meia distância, como é que tá? Tem que perguntar. Cara, eu penso, o Felipe, o Lais, que me zoa o Panamericanos, todo ano eu falo, cara, eu vou largar, eu vou largar o meio idol, vou dar pau em vocês, e eu não largo. Cara, eu não sei, eu gosto, eu acho que eu sou muito bom na prova de meio idol, porque eu sou, eu não sou tão rápido, mas eu sou bem resistente em algumas coisas, como a bike, na corrida, a natação minha é boa, então beleza. Na corrida, eu consigo correr muito bem, uns 21, já fiz corridas de 21 aqui em Curitiba, muito boas, provas de rua, e eu tenho muita vontade, mas nunca me, e eu não vou falar que não me falta oportunidade, tenho oportunidade também, cara, eu nunca peguei e falei, vou fazer, nunca, e o Alvaro também não fala pra eu fazer, então eu não faço. Tá de boa então. Mas eu tenho vontade de fazer meio Iron, Iron pra mim é coisa de maluco. Não, total. É, mas você vai chegar lá, eu já sei. Cara, nossa, cara, esse dia eu tava batendo papo com o Manel, com a Luísa, eu falei, meu, eu não me imagino fazendo Iron, nem um pouco, cara. Meu, imagine, você pedala 180, você tem que treinar o que, cara? Você tá maluco, nem é tal. 42 depois de 180, eu reclamo, às vezes, depois de correr, pedalar 40, correr 10, imagina depois de fazer 180, tá maluco? Ó, tem uma provinha boa que vai rolar aí, o Aaron Cruz, não sei se você ficou sabendo. Eu vi. É uma boa pra você. Mas vai ser na época da Copa do Mundo, no México, daí eu não vou. Ah, ferrou. Tá aí mais uma desculpa que eu não tá fazendo. Tô marcando aqui, se eu mandar a data do México, o galera vai te cobrar aí. Não, porque também, cara, eu perguntei, não foi nem de, nem de zoeira, por causa do Felipe e o Lais, mas, cara, né, 27 anos, 28 anos, tem ciclo, assim, vai pensando, né, pra se manter no triatlon, ainda mais, a parte olímpica, né, do triatlon, depende da confederação, e aí, pra ficar mais velho, enfim, é natural, né, a migração pra meio e longa distância. Então, é, e você não, você tá com essa cara de jovem, mas você já tá, a quilometragem já tá chegando, né, 27, né, que você tá? Corra cara, ó, nossa, nem me fale, eu tô com 27, cara, 27, é, putz, eu tô escrevendo 27, vou fazer 27, vou fazer 27, vai fazer 27, mas, cara, é, eu assim, eu sempre tive um, um amadurecimento tardio, desde criança, então, tudo eu era, eu fazia mais tarde que as outras crianças, as outras pessoas, eu me vejo competindo em alto nível, circuito olímpico até uns 35, 36, eu acho que dá mais esse ciclo, mais o de, o próximo, que é Los Angeles, e mais o outro, eu acho que eu consigo, meu corpo é bom, meu corpo é forte, tive as lesões, beleza, mas, nunca tinha tido, tive agora, já tô me cuidando mais, eu acho que eu consigo, vou falar bem a verdade pra você, eu não me vejo em longa distância, cara, o meu sonho, desde criança, é olimpíada, eu acho que depois disso, eu não sei se eu continuo no esporte, não sei se eu continuo no triatlo, é uma coisa que eu me pergunto, quase todo dia, todo dia me vem essa pergunta na cabeça, porque assim, eu amo o esporte, eu amo o triatlo, se eu não amasse, com certeza não teria continuado, a partir de 2021, 2022, eu amo, gosto muito de treinar, gosto muito de competir, gosto muito da parceria, dos meus companheiros de treino, mas, cara, é um esporte que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem tanta visibilidade, não tem tanto retorno, e, eu quero também, tenho outros, eu tenho outros planos também, pra minha vida, eu quero ter uma família, eu quero construir uma, sabe, uma família boa, eu quero proporcionar aos meus filhos, coisas boas, coisas que, eu, na minha infância, não tive, eu quero proporcionar pra eles, então, se o esporte me proporcionar isso, se eu conseguir, dar isso para as pessoas ao meu lado, com o esporte, eu vou ficar muito feliz, se for pro meio Iron, pô, vou, ando bem pra caralho, agora se eu ver que não é isso, cara, não, eu não sou, de ficar dando murro, em conta de faca, é, cara, mas acho legal, acho legal também saber, importante na vida, você saber o que você quer, e também o que você não quer, cara, acho que isso é importante, exato, exato, então, eu sei que não vai ser uma decisão fácil, cara, se Deus quiser, eu torço muito, que eu consiga, viver disso, até os meus, quarenta e poucos anos, me aposentar, do esporte, sei lá, eu não, eu não me vejo, tendo assessoria, tendo, dando treino, porque eu acho que eu sou muito chato, para dar treino, eu vou ser um cara muito chato, então, pô, quarenta anos eu vou lá, e vou trabalhar aqui, nas empresas da minha família, pronto, mas eu quero, pô, construir um nome mais forte, do que eu tenho hoje em dia, se fez educação física? Você fez faculdade? Não fiz nada, não, não fiz nada, não, trabalho é uma cacete, pô, a minha namorada, que eu estou terminando, segundo a faculdade dela, nem comecei a minha primeira, então, estou bem longe, tem tempo, tem tempo ainda, você falou, cara, eu não vou, e, ó, eu sei que, tipo assim, eu treino bastante e tal, eu conseguiria, mas é que, cara, porra, chega a noite, velho, nossa, pensar em estudar, os piados estão estudando, que o Matheus está fazendo educação física com o Martiado, eu falo, cara, tudo bem que você treina bem, menos que eu, mas, tem que zoar, tem que zoar os piados, tem que zoar os piados, tem que zoar os piados, brincadeira, brincadeira, mas assim, não me vejo, cara, ainda não, ainda não me vejo fazendo faculdade, não, não conseguiria, sou esperto, mas não conseguiria. Cara, você falou que, você falou que não tinha a cabeça boa, né, na zagada e tal, como é que você está desenvolvendo isso também agora, você entende que você melhorou esse ponto também, antes da prova, essa prova, por exemplo, que você largou, querendo ganhar, e você ganhou, tipo, isso foi um reforço positivo para você, é claro, mas, como é que você está lidando com isso, que imagino, cara, isso é um fator importante, né? Sim, então, a partir do momento que eu, eu sempre fui meio, é engraçado, aquilo que a gente conversou agora há pouco, das pessoas acharem que não existe, mas existe, eu era uma pessoa que não, acho que acreditava que a cabeça, meu, não tem que treinar, não tem que trabalhar, é uma coisa... Frescura, né? É, frescura. É, porra, deixa aí, vai melhorar, dias bons, dias ruins, não, cara, não é. No final de 2022, cara, eu vou muito falar da minha namorada, atrás da Bettina, porque hoje em dia, ela é uma pessoa, ela é a pessoa que faz tudo no background pra mim, é ela. Então, eu vou falar dela, bastante. Mas ela falou, ela fez o seguinte, ela foi lá, ó, tal dia você tem psiquiatra, com o doutor Ricardo, o cara é sinistro aqui em Curitiba, o cara é muito fera, porra, tem tanta coisa, que eu nem sei o que eu vou falar, mas assim, Harvard, caramba, quatro, e você vai lá, e eu não quero ouvir o pio, eu vou te levar, e acabou. Bom, beleza, porra, Bettina, porra, você marcou, caraca, nossa, não dá merda nenhuma. E cara, eu saí da primeira sessão, velho, com a cabeça totalmente diferente, falava, meu, eu tenho que voltar aqui todo mês, não dá. É muito bom, eu tô muito melhor, só de falar. Então, depois de duas sessões ali, a gente começou a medicar, tal, tive a medicação aí, pelo que eu tô trabalhando com ele, e eu também comecei o acompanhamento com o meu psicólogo, que eu tenho toda semana, com o Paulo, que é um cara sensacional também, só trabalha com atletas de alto rendimento, e me ajudou muito a entender a fase que eu tava passando, a entender se eu queria continuar ou não, se era isso que eu queria, então, cara, que é muito importante, assim, eu não sei como explicar pras pessoas que tão ouvindo aí o podcast, ou vendo, eu não tenho como explicar como é importante, cara, eu só tenho tipo assim, meu, qualquer coisa, mesmo que eu esteja bem, vá, sério, cara, é muito importante, é muito importante, assim, eu era um cara que não acreditava nisso, eu não acreditava, e meu, minha cabeça, me desculpa, ela não, é uma merda, uma merda, hoje em dia eu vejo, meu, eu tinha que ter começado isso com 10 anos de idade, os meus filhos vão ter acompanhamento, psiquiátrico, psicólogo, vão, que é muito bom, é muito libertador, velho, a palavra seria libertador, é, comecei ano passado também, psicólogo aí, cara, eu falo a mesma coisa para a galera, demorei, eu sou mais tiozinho, né, eu estou com 38, eu comecei lá com 36, 37, e falo, caraca, o que eu demorei, e era a mesma coisa, depois eu vejo, na prioridade, na prioridade, hoje eu falo, caraca, é muito bom, não é, é, cara, você fica ali, você fica solto, você fala, tipo assim, eu falo tudo para eles, coisa que está aqui dentro, eu falo, e eles me mostram, eu vou até contar um pouquinho, tipo assim, a minha última sessão com o meu psiquiatra, eu estava lá com ele, e daí, a gente estava conversando, ele falou, eu falei com ele, pô, tal, né, tal, de New Climate, que eu estava muito mal, que eu estava cansado, que eu estava cansado, tal, daí eu falei para ele, que eu estava cansado, tal, daí ele falou, pô, mas você tem uma cabeça muito boa, então, de largar, de competir, tal, porque você já não estava bem, fazia alguns dias, daí eu falei, é, não, não estava bem, tal, estava mal, mas, mas eu tive a cabeça muito fraca, ele parou assim, falou, mas cara, você tem uma cabeça muito forte, nisso, me deu um clique, tipo assim, eu falei, caralho, hoje em dia eu tenho a cabeça forte, e meu, saí de lá, eu estou, essa semana eu estou aqui, tem uma cabeça morta, eu sou muito fraca na cabeça, sério, me deu um clique assim, cara, sinistro, então, esse clique é que dá, cara, que você não consegue sozinho, é sair de um ciclo, você não consegue sozinho, é muito bizarro, é muito legal, eu acho massa pra caramba, eu saio de lá, eu saio dando pulo de felicidade, que é muito massa, eu fico impressionado, assim, impressionado. Cara, outra coisa que você tinha falado, que você falou que não é muito de rede social, e tudo, mas pô, tinha uma época que você fazia uns videozinhos, você fazia uns videozinhos na viagem, eu, vírgula, era betina. Não, mas tudo bem, tava botando a caratapa lá, cara, mas era engraçado, era massa, você sabia. Você tá falando nos vídeos do YouTube, né? É, tinha no YouTube, mas você fazia uns videozinhos nas viagens também, zoando, ou zoando, mas tinha uns vídeos sempre de zoeira ali, com vocês, ali, o backstage ali, que era legal, mas tinha videozinho lá, você tava postando umas coisas e tal. Cara, tudo betina, ela, o tanto de xingamento que eu já recebi dela, tanto de bronca, você não tá entendendo. Eu, cara, eu sou um cara assim, eu morei dos meus 5 aos meus 15 anos de idade, antes de ir embora pra São Carlos, eu morei no interior aqui de Curitiba, eu não morei em Curitiba, eu morei numa cidade do lado aqui, numa chácara, longe de tudo. Eu morava no meio do mato. Eu, cara, eu não gosto dessas coisas de rede social, eu não sei. Não é que eu não gosto, eu acho legal, pô, você vai me pegar, às vezes eu tô aqui no Instagram vendo vídeo engraçado, eu e me sinto, a gente se manda uns 15 vídeos por dia, de vídeo engraçado. A gente fica trocando vídeo, eu boto. Mas, cara, eu me expor, eu falar, eu falar pra câmera, eu gravar um vídeo, eu, pô, fazer um vídeo, não dá, cara, eu não consigo, velho, porque assim, eu não vejo porquê, não vejo porquê, não sei, não sei, e cara, eu já levei tanta bronca, você não tá entendendo. Nossa senhora. Mas eu lembro desse vídeo, esse vídeo era engraçado, nas viagens, você fazia na viagem, com o Messias, não lembro, eu tenho muito vídeo no meu celular, eu gosto de gravar essas coisas, mas o postar, eu não sei, não sei, não sei, não sei porquê. Infelizmente, assim, eu sou uma merda nisso. Não, pô, mas é... Tento mudar, e eu tento, cara, eu engato, assim, tipo, uma semana, monstro, postando, posto vídeo da, pô, guia de natação, pô, aquele cara, dá uma semana, eu falo, meu, não aguento mais, deixa eu treinar, e acabou, eu não quero, acabou, eu não quero, daí eu começo a levar bronca. Aí você fica mais puto, fala aí que eu não vou fazer mesmo, e daí... Perfeito, eu sou assim mesmo. Ah, mas tem que fazer, eu não vou fazer, e agora que eu não vou fazer mesmo. Pô, acabou. Não, mas era, os vídeos de zoeira de viagem era legal, porque eu acho que era sempre... Pô, legal, talvez eu volte. cara, é, é, sei, tava me enrolando aí. Cara, é porque eu acho, eu comecei, foi o Gabriel Klein, que eu falei muito sobre a persona, assim, não adianta, cara, você fingir de ser uma pessoa que você não é, na internet, que isso não se sustenta. Ah, fazer um monte de vídeo, pô, fazer o vídeo dos meus treinos, eu acho chato, mas, às vezes, os vídeos engraçados, o vídeo de zoeira, seja o perfil que eu quero usar ali. é, é claro, tipo, você é profissional e tudo, tem vídeos e vídeos, né, mas, assim, até pensando em patrocinadores e tudo, né, tem coisa que você, fala, não, deixa esse vídeo aqui, é só no grupo da galera aqui, é só na zoeira, mas, é, o perfil mais, mais divertido, ou mais zoeira, assim, acho que o perfil é caramba, combina. É, eu sou uma, o pessoal fala que eu sou bem zoeiro, bem engraçado, zoa bastante, postar isso seria legal, seria, seria, eu concordo com você, concordo, mas, cara, eu fazer um vídeo, velho, eu pegar o celular e tá ali, ó, putz, desgrava. Não, mas eu vou, eu vou te falar, cara, como o mundo tria, galera, a gente é convidado pra evento e tal, tipo, e aí eu ia nos eventos de, de marca, e eu esquecia de filmar as coisas, porque eu também não sou desse mundo, aí eu ia lá, ficava conversando, conversando, comia, bebia, ia embora pra casa, falei, cara, não fiz um vídeo, os caras me chamaram pro evento, falei, os caras vão parar de me chamar. eu tô aqui no evento pra fazer isso, velho, esqueci, mano. E os caras lá com o tripé, com o carregador, luz, e eu, ah, foi o, teve o evento da Asics, que eu encontrei a Jennifer e o Bravo lá. Sim, sim. Aí, tipo, um monte de gente fazendo entrevista e tal, a Jennifer fazendo entrevista, ia apresentar os caras, eu falei, caraca, eu não gravei uma entrevista com os caras, não perguntei, eu não fiz nada, não levei nem tripé, levei nada, cara. E fiquei lá, da hora que abriu o evento, até a hora que parou de cerveja, eu tava lá. e aí, eu falei, cara, não, tem que, mas é isso, assim, não tô acostumado também, você não tá acostumado, você não lembra, você não pensa, tua cabeça não tá nesse, nessa, nessa fabriquinha. Não, e eu sou, e eu sou, quem faz isso, essa que é a merda, entendeu? O Cauã, o cara, o Piato, ele aqui comigo, quem quiser depois, entra aí no Instagram do Cauã, ô, ele é profissional nisso, velho, o cara é, meu, todo dia lá, videozinho nadando, ele postou hoje lá, 300 negócios, tava, tava na natação lá, eu caindo, atrasado, ele tava atrasado, tava lá, o videozinho, olhei pra mim, meu, pelo amor de Deus, velho, para, putz grilo, vamos nadar, velho, só que ele tá certo, ele foi lá, ele me passou já, em seguidor lá, tá lá, mil e poucos, na minha frente já, tá tendo mais visibilidade que eu, e depois o patrocinador vai ver isso, quem vai patrocinar? É óbvio que é ele, tá certo o patrocinador, eu não dou retorno, eu tenho que ver isso aí, cara, tem que melhorar, tem que melhorar, podiam me, podiam me patrocinar pelos resultados também, mas infelizmente não é só isso, né, então, eu tenho que melhorar, cara, eu não posso reclamar, de, às vezes eu, eu sei esquecido, porque eu sei que, nessas partes eu falho. Não, é, e pode usar o de zoeiro, de zoeira são bons também, que eu acho que deixa a coisa mais leve, assim, mas, fica, boa, o pessoal aí que tá ouvindo, depois, manda lá no meu direct, o que vocês acham também, talvez eu comece a fazer, manda lá, manda lá, vamos fazer pressão pro Cauê fazer, mais vídeos aí. Meu velho, reto final aqui, cara, qual foi a maior lição que você acha que o esporte te deu? Pô, cara, filosófico agora. Gabriel, assim, uma coisa que eu converso bastante, assim, eu nunca tinha tido uma dificuldade no esporte, de, assim, pô, vou pegar o exemplo de pessoas que eu conheço, né, o Messias, pô, o Messias nasceu lá em Fortaleza, tava no projeto, pô, tinha que lutar pra quem, aquele projeto, os projetos lá do Ceará, cara, sensacionais, mas pô, os caras não tinham apoio pela nada, era da raça, da raça os caras treinavam, amavam. Cara, eu sempre tive o apoio da minha família, sempre tive materiais, não os melhores, mas sempre tive bons materiais, nunca me faltou nada, na minha época de atleta. Na época de SESI também, na época de Portugal também, nunca te faltou nada, nunca tive uma dificuldade, a maior dificuldade que eu tive foi no começo de 2021, que foi quando eu tive as lesões. E, cara, foi muito bom pra aprender, a superar, então, acho que, cara, a principal palavra que eu acho que o esporte me ensinou, é superação, velho, é assim, nunca desistir. É isso, é mó clichê, eu sei, mas, é isso, hoje em dia, o que eu aprendo é isso, cara, é nunca desistir, mano, sério, meu, pode estar na merda, pode estar muito ruim, você pode estar no fundo do poço, porque, assim, em 2021, achava que eu estava no fundo do poço, cara, em 2022, eu consegui cavar 60 metros abaixo do poço, foi impressionante, então, assim, eu fui pro fundo, pro fundo, pro fundo, pra mim, pra mim, pra mim, tipo assim, existem coisas mil vezes piores, que, pelo amor de Deus, mas, na minha parte esportiva, eu estava no fundo do poço, e, cara, a superação que o esporte me proporcionou, a, sabe, a vontade, a força, a garra, cara, foi impressionante, eu levo isso, hoje em dia, pra minha vida, pra fora do esporte, totalmente, totalmente, assim, sabe? legal, é, parece, parece clichê, mas é isso, cara, na hora que vem, tem que passar pela dificuldade, e, 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 e aí que vem o negócio, aí que vem o teste de verdade, Sim, sim, e, cara, e isso que eu estou falando é verdade, eu não tive dificuldade, eu não tive dificuldade, no esporte, eu sempre treinei, sempre tive alimentação, sempre tive, nunca tive as melhores coisas, nunca tive as melhores coisas, até meus 18, 19 anos, quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar, nunca tive as melhores coisas, tinha as coisas medianas, e, pra boas, mas que era, que era bom, e, cara, eu nunca, não, eu não tive dificuldade, a maior, e eu comecei a ter dificuldade, a partir de 2020, pra 2021, que foi quando tive as lesões, eu, eu, eu não tinha tido lesão, eu treinava, eu podia, oito horas de treino, um dia, no outro dia, eu não tava bem, a minha recuperação é muito boa, meu corpo se recupera muito bem, acho que, não sei porquê, mas eu tenho uma recuperação muito boa, e, cara, quando eu tive dois anos de lesões, que eu vi que o meu corpo não era de ferro, que minha cabeça era uma merda, que tudo tava desandando, que eu não tá, não sabia mais o que fazer na minha vida, a superação que eu tive, é, a garra que eu tive, que o esporte me proporcionou, a amizade, as amizades que eu tenho, se fortalecendo muito mais, então, é isso, meu, o esporte é, é bizarro, assim, é bizarro, é muito massa, às vezes eu vejo gente reclamando de uma coisa tão pequena, que eu falo, meu, para, para, velho, tem coisa pior, sempre tem coisa pior, não que a minha coisa seja pior, tem coisa muito pior, porque, pô, nos últimos dois anos, quantas tragédias, quantas mortes, quantas pessoas a gente não perdeu, né, então, meu, tem, abaixa a cabeça e vai, velho, faz força, tá com pau, e, cara, qual que é o teu sonho hoje? Porra, meu maior sonho é participar da Olimpíada ainda, participar de uma Olimpíada, uma, uma Olimpíada, velho, pô, campeão mundial, não, cara, uma Olimpíada, velho, sério, uma Olimpíada, eu juro, eu acho que, se eu participar de uma Olimpíada, no outro dia, eu tô tirando férias de um mês, aposenta, aposenta lá já, mas acho que o meu sonho maior é a Olimpíada, cara, no esporte, no esporte, a Olimpíada, velho, que legal, imagino, a Olimpíada deve ser muito, deve ser muito foda, cara, eu vou deixar aqui uma coisa, o Messias, a Luísa Vitória, me zoou pra caramba, que eu não fui pra Tóquia, tá, já deixo aqui, eles, eles, eles vão com o uniforme, não, você sabe como é que é, galera, eles vão com o uniforme, uma jaqueta da Nike, da Nike, que só foi pra Olimpíada, e tá escrito Tóquio, daí a gente sai pra, nas competições, sai, eles saem com a jaqueta, e falam, por que que você não veio com essa? Ah, cara, bizarro, é, o jogo mental é forte? Tem que fortalecer o mental também, né, cara, a zoeira. Pronto, daí é o que eu vou gravar, eles vão ser expostos. É isso, eu, isso é boa, cara, essa zoeira é boa, eu tô rindo, mas é com respeito. Eu tô zoando, mas é, eu zoo, eu zoo de coisa mais pesada e pior deles, não tem problema. Cara, até você puxou o negócio, você acha que, essa é uma das melhores gerações que a gente tem? Triatleta Olímpica, assim, esse time que a gente tá indo pra lá? Cara, eu acho que, depois ali de, eu acho que, não sei, cara, eu acho que o Brasil sempre teve muito bons representantes, eu não posso falar que é a melhor, eu realmente não posso, eu acho que hoje em dia a gente tá muito forte, pô, o Messi, eu não preciso falar os resultados que ele tá tendo, o Manel tá via voando, tá, pô, tô muito feliz por ele, mano, cara, o cara tá sensacional, a Luísa e a Vitória, pô, estão conquistando resultados maravilhosos no feminino, são muito fortes, a Luísa ali vem, a Luísa é a Vitória, né, vem, tá, tá indo pra longa distância, tá indo super bem também, não só no Olímpico, no Sprint, a gente tem a Jennifer, a gente tem o Bravo, pô, tem o pessoal mais novo que tá vindo, então assim, uma geração muito boa, eu fico feliz de ver isso, que a gente tá, a gente tá conseguindo sempre renovar, né, de tempos atrás lá, pô, dois mil, a gente tinha o Leandro Nascido, tinha o Jura, o, pô, o Manzão, uma galera forte pra caramba, daí veio o Reinaldo, o Diogo, pô, a época do SESI, então, cara, tá sempre renovando, eu fico muito feliz, o meu medo é que depois da gente, que tenha gente, que tenha essa renovação, eu acho que o Brasil sempre teve bem, teve sempre, teve bem, eu acho que a CBT tem um papel muito importante também, na geração de hoje, com o investimento que tá tendo, o COBE também, o investimento que tá tendo no esporte, tá muito bom, a gente não pode reclamar, sempre tem coisa pra reclamar, mas é normal, a gente sempre quer mais, é impressionante, mas eu acho que tá tudo caminhando, pra gente ter resultados que nunca alcançamos, eu acho que é isso, eu acho que Paris, 2024, podemos ter um resultado muito impressionante com o Manel, e um resultado muito impressionante com as meninas, eu acho que vai ser bem legal, bem legal, se Deus quiser, eu vou estar lá também, então, que tenha um resultado impressionante também. Tô torcendo, tô torcendo. Meu velho, obrigado pelo papo, obrigado por ter conseguido aí o espaço na agenda, perturbei o menino, falando pra galera que eu perturbei o menino, mas ele me ouviu, cara, foto sempre aberto aqui pra você, legal, ouvir tua história, por mais que você seja pouco nas redes sociais, quando você vê, nas redes sociais a vida é sempre maravilhosa, a vida de todo mundo é lindo, todo mundo, a gente não sabe o que acontece por trás, e quando, aqui no podcast você solta, essas coisas, eu sei, eu fico, você começa a entender várias coisas, você vê, você fala, cara, tá vendo, tipo, muita coisa acontece, e a gente não sabe um por cento que passa com as pessoas, então, é legal quando as pessoas se abrem aqui no podcast, a gente consegue ver esse lado humano também de vocês. Gabriel, cara, obrigado pela porta, obrigado por ter abrido essa janela aí pra mim, foi muito legal bater esse papo com você, contar um pouquinho da minha história, com o pessoal que tá ouvindo aí, agradeço aí a torcida, e quem tá ouvindo provavelmente é quem gosta de mim, quem não gosta de ouvir, então, ou gosta da Mundo 30, então, cara, continua ouvindo a Mundo 3, por favor. Agradeço demais a todos que me apoiam, foram anos muito difíceis, os últimos dois, mas, podem ter certeza que eu tô me esforçando muito, tô treinando, tô competindo, tô voltando à minha forma, com muito bom humor, sempre com muita felicidade, cada dia que eu acordo, hoje em dia eu não reclamo de estar cansado, cara, hoje em dia, não tô lesionado, tô de novo, tô de volta, agradeço aos meus patrocinadores, Evoy, Be Happy, Bula Verde, por o governo do Paraná, o estado, o município de Curitiba, por todo o apoio que tem me dado, nunca desistido aí de mim, aos meus familiares, a minha namorada, o meu técnico, aos meus amigos, um beijo a todos, e obrigado, e que eu volte aqui daqui a um tempo aí, pra gente conversar mais, podemos fazer uns, umas conversas depois de prova, alguma coisa aí. Vamos, o Especial Olimpíada de 2024, você já tá convidado já. Porra, caraca, eu posso ser, se eu não, pô, se eu não for, eu posso ser comentarista, pronto. Fechou. Olha, meu velho, prazerzaço, um abraço aqui pra você. Um abraço aí. Falou, galera, MTCast com o Cabelo Ivi, valeu, até semana que vem.